Fala aí meus amigos investidores de Gala Games, eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês nessa manhã maravilhosa de domingo. Eu sou o Mamalo e trago sempre conteúdo das criptomoedas. Gala Games valendo 0,02 centavos de dólar com valor de mercado de 165 milhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas 146 milhões de dólares, ontem subiu 30%, hoje cai 2, é bem justo. Após subir 30%, respira um pouco a criptomoeda, tá? Mas ela tem que descobrir por que de todo esse burburinho, por que de toda essa alta. Gala Games está em extrema expansão, galera, é isso mesmo. Uma olhada no Twitter da plataforma Gala Games revela discussões em andamento para a sua expansão de 2023. De acordo com a captura da conversa, no Discord, 15 jogos para celulares estão sendo avaliados para serem integrados à plataforma. E ela passaria a ter mais de 30, pessoal. A Gala Games também anunciou que adquiriu um estúdio de jogos móveis com mais de 20 milhões de usuários. O que é muito interessante também. Total expansão comprando outras empresas, adquirindo mais jogos. A comunidade da Gala Games também está impressionada pelas queimaduras completas, que são de 100% dos tokens da Gala Games usados nas compras da plataforma. Pode ser que isso mude por completo a Gala Games com essas expansões para 2023. E a gente se impressiona com ela, tá? Se tiver a construção total aí do metaverso e outras coisas, pode ser que ela exploda na alta entre 2023 e 2024. É uma criptomoeda a se observar. A Gala Games também está desenvolvendo uma blockchain layer 1 que usará o token Gala como 50% do gás coletado e será queimado o restante redistribuído para os fundadores, proprietários de nós e parceiros do ecossistema. Interessantíssimo aqui o caminho que a Gala Games está tomando o projeto, tá? Pode ser que ela crie muito valor de mercado no futuro. Eu ficaria de olho na Gala Games. Não deixaria de ter um trocadinho dentro da carteira. Dito isso, meus amigos, vamos para o gráfico da Gala Games. Olha o tamanho desse candle, chegou perto da resistência, fez um pullback e o dia de hoje já está abrindo positivo. Mas cuidado que ele pode voltar aí para testar a média móvel de 8 períodos, até mesmo esse super suporte dos 2 centavos, tá? Eu ficaria de olho, ainda continua no extremo fundo uma grande oportunidade compradora para quem quer comprar nessa região e pegar toda a valorização até o topo histórico. Se o Bitcoin fizesse um pullback um pouco mais forte, ficaria muito melhor para a Gala Games. Porém, eu ainda acho que o Bitcoin tem um fundo adesejado, tá? Ainda deixar e pode ainda levar a Gala Games para baixo, mas a depender de como vai ser o trabalho do metaverso do mundo inteiro aí das criptomoedas, pode ser que a Gala Games, a Rádio Kaka, entre outras criptomoedas, descolem do Bitcoin esse ano por serem projetos relacionados ao mundo dos games, ao metaverso e acabem subindo um pouco mais, tá? De olho nesse resultado. Gala Games pode vir testar aqui a média móvel de 100 períodos lá perto dos 0,2800. Então de olho porque tem espaço para subir até os 4 centavos de dólar. Se você olha para o indicador, você vê estocástico, MACD e RSI subindo, mas leva em consideração que o estocástico já chegou à linha de sobrecompra e o RSI está se endereçando para a linha de sobrecompra. Muito interessante o gráfico da Gala. E se você olha no semanal, você vê algo mais interessante ainda. A gente vê aqui esse candle gigantesco, essa barra elefante gigantesca que pode empurrar o preço até os 3 centavos e posteriormente até os 4 centavos. Fique de olho em possíveis altas para a Gala Games na próxima semana, tá pessoal? Muito bonita essa barra elefante aí. Eu ficaria de olho para o investidor de longo prazo que compra a Gala Games que gosta do projeto, essa total expansão da empresa pode gerar grandes valorizações no mercado porque o mercado já começa a precificar com bons olhos a Gala Games, tá? Eu ficaria, eu pensaria muito em deixar aí para buy hold aí para os próximos anos. Essa foi minha análise da Gala Games para o dia de hoje. Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja inscrito no canal e lembre-se nada que eu falo aqui, a recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para você, meu amigo investidor, e fui, até a próxima!